Questão 8. Na questão 8, a gente começa a abordar um conceito, que é o conceito de máximo. Beleza? Conceito de máximo. E aí, o que ele fala? Se x₀ é o máximo, então, o f de x₀ é maior que todos os fx. Ele é maior para todo x que está no domínio, é claro, em um certo intervalo. Repare que aqui é x₀ menos 1Δ, x₀ mais 1Δ. Isso que a gente vai chamar de máximo local. Beleza? Significa que o nosso f₀ é o maior dos valores em toda a sua vizinhança. Essa definição aqui é a definição de vizinhança. Beleza? E aí, ele pede para, usando essa desigualdade, verificar o que acontece com a derivada lateral direita. Beleza? Então, vamos lá. Vamos usar aqui a definição de derivada lateral direita. E aí, a gente vai fazer umas coisas aqui, umas contas. Vamos lá. A derivada lateral direita no ponto x₀ é igual ao limite quando x tende a x₀ pela direita. De quem? De f de x₀, f de x menos f de x₀, dividido por x menos x₀. Aqui, a gente está analisando a derivada lateral direita. Beleza? Olha o que acontece aqui. Na parte superior, a gente tem x menos x₀. Mas, reparem. Eu vou até fazer aqui no canto que a gente sabe que f de x₀ é o maior valor na sua vizinhança. Se f de x₀ é o maior valor da sua vizinhança, então, o que a gente tem? A gente tem... Vou até passar isso aqui para o outro lado. A gente vai ter que zero é menor ou igual a f de x menos f de x₀. Menor ou igual, né? Pode ser igual. Beleza? Eu tirei isso daqui. Eu passei isso aqui para o outro lado. Beleza? Então, o que a gente tem? A gente tem que a parte superior aqui é menor ou igual a zero. Beleza? Agora, vamos olhar a parte inferior. Na parte inferior, a gente está se aproximando de x₀ por valores maiores do que x₀. Como a gente está se aproximando por valores maiores do que x₀, Então, x menos x₀ vai ser sempre um valor positivo, né? Vai ser sempre um valor maior do que zero. Então, o que a gente tem? Vou fazer assim. E... x... Quando tende a x₀ pela direita, né? Eu poderia passar isso para cá, né? Mas vai ficar uma coisa meio estranha, porque a gente não sabe operar isso direitinho. Vou botar aqui que x menos x₀ vai tender a zero, porém pela direita. Beleza? Quando eu passar para lá. E aí, repare que x menos x₀ vai ser sempre um valor positivo. Então, se você observar, a parte de cima é uma parte maior do que zero. Então, na parte de cima, aqui a gente tem um valor maior ou igual a zero. E na parte de baixo, a gente tem um valor que é maior do que zero. Beleza? Não, foi mal. Aqui é menor, né? Essa parte aqui é negativa. Foi mal. Ela é menor do que zero. Está escrito aqui, ó. E eu estou querendo reprovar. Aqui é menor do que zero. E aqui é maior do que zero. Eu vou até usar o negativo aqui. Aqui são números negativos, né? Ou zero. E aqui são números positivos. É claro, tinha que escrever um texto melhor aqui. E aí, o que você consegue observar? Dessa forma, a gente tem que o limite de f de x. Lembrando que negativo dividido por positivo é uma coisa negativa ou zero, né? Porque aqui tem o caso do zero também, na parte de cima. Na parte de baixo, não tem, porque é um limite. Então, para a gente, não importa o caso em que o x é x zero. Beleza? Só importa a vizinhança. Então, o limite de f de x menos f de x zero dividido por x menos x zero é menor ou igual a zero. Beleza? E aí, se ele é menor ou igual a zero, a gente tem que a nossa derivada lateral direita, né? No ponto x zero é menor ou igual a zero. Está aí a nossa conclusão. Espero que tenha ficado bem claro. aqui, nosso ponto é o máximo. Se ele é o máximo, qualquer ponto menos o ponto máximo vai ser menor ou igual a zero. Beleza? E aí, já na parte de baixo aqui, como a gente está se aproximando do x zero por valores maiores do que x zero, então, x menos x zero é um valor positivo. Beleza? Então, uma coisa negativa ou zero, né? Dividido por uma coisa positiva vai ser uma coisa negativa ou zero, né? Está aqui. Então, está aí a nossa conclusão da 8 letra A. Esqueci de botar.